Uma vida de princesa, todo dia ela acordava o café e estava sobre a mesa Com frutas variadas dos frentistas de Luiz Eduardo Magalhães, hein? Eu dei dinheiro pra ela pagar, o cartão deu uma televisão 46 polegadas, LG nem um fogão Quatro poucas, Eletrolux, e você pergunta, meu irmão, o que você ganhou? Eu lembrei que foi ganhar, eu lembrei que foi ganhar Daquelas que a gente se atrapalha, daquelas que a gente... A vida é mais gostoso? Eu lembrei que foi ganhar, eu lembrei que foi ganhar Daquelas que a gente se atrapalha